Letreiro Marco Antônio dos Santos. Autorretratos. Tecendo histórias e memórias nas aulas de artes da educação de adultos. Seja Centro de Educação de Jovens e Adultos da Rede Estadual de Ensino. Criciúma, Santa Catarina. Homem de costas, capuz na cabeça. Vira-se, tira o capuz, mostra-se. A memória é a gaveta dos guardados. Uma jovem. Nós somos o que somos, não o que virtualmente seríamos capazes de ser. Mulher com cerca de 55 anos, branca de óculos. Um jovem, cabelos castanhos e curtos e brincos brilhantes nas orelhas. No universo da educação formal. Foco no olhar da mulher. Os estudantes da EJA, eles têm uma marca, uma singularidade. Houve um lapso no tempo. Por alguma razão, acaba existindo um intervalo entre aquela idade ideal para estudar e esse outro tempo, esse outro momento em que eles retomam essa caminhada. Então é muito importante essa primeira ação dos professores da EJA, no sentido de trazer essas pessoas para caminharmos realmente juntos. no processo de ensino-aprendizagem na escola. Marcos Antônio dos Santos, professor premiado. A identidade só existe por conta do outro. Mulher abre uma caixa. É pelo diferente, é pelo externo a mim. Gira um espelho. Que eu acabo me reconhecendo. E reivindicar a identidade é dizer, ó, eu estou aqui, este ou esta sou eu. Olha-se fixamente. Espelho maior. Homem e mulher com mais de 50 anos. O autorretrato é a pessoa pelo olhar do artista. E o autorretrato, ele é ainda muito peculiar por conta de ser a pessoa revelando-se ao outro. E isso é algo incrível se tratando do ser humano. Refletimos de onde viemos, como tem sido a nossa caminhada, o que nos tem sido precioso. Professor e alunos em roda. O Rodrigo Cunha é um artista plástico catarinense, de Florianópolis, é um jovem. Livros de arte. Ele se autorretrata sempre com referências em alguns artistas, como o Vincent van Gogh. Autorretratos de artistas. Retrato com a escrita de poetas, de vários poetas brasileiros, que traziam textos autobiográficos. Observam, discutem. As histórias começavam a brotar espontaneamente da turma. Alunos de diferentes faixas etárias. Eu gostava de andar de bicicleta, jogar bolinha, se sujava tudo no mato, chegava em casa todo sujo, a mãe brigava. Tinha 23 anos, estava na festa da igreja, recebia um buquê de flores, não sabia de quem era. Assim são há 28 anos de casado. Alunos desenham autorretratos sobre seus reflexos no espelho. Aquele momento do jogo do espelho, que é aquele instante realmente de mirar-se e parar para refletir e constatar que de repente a certo tempo tu não parava para realmente perceber-se no momento em que você se encontra da sua vida. Trouxe à tona histórias, memórias dos estudantes e acabou se constituindo assim o fio realmente condutor do trabalho. Professor e alunos compartilham o trabalho, escrevem e colam fotos. A palavra, ela é em si uma forma de autorretrato. As palavras que eu leio, as palavras que eu escrevo têm uma força tremenda, aquilo que eu me aproprio a partir da leitura me compõem. E para os estudantes naquele momento, escrever foi um exercício realmente poético, de apresentar-se, uma forma de autorretrato. Uma moça borda. Eu sou uma pessoa muito batalhadeira, trabalho muito para conseguir meus objetivos, sou muito persistente, não desisto fácil, luto até o fim. Mostra os tecidos com palavras e imagens em linhas coloridas. A Luna abre uma caixa e retira álbuns de fotos. Praticamente a minha vida está aqui dentro. As imagens das fotos parecem ser a da década de 70. O casamento da minha irmã. Inês Aparecida Fonseca, a Luna. Que a minha mãe estava grávida de mim. Primeira comunhão da minha mãe. Esse daqui é o meu pai no exército. Falta amarelada. Da época. Rosana da Silva, a Luna. Abre uma caixa de madeira e retira bijuterias. Esse aqui foi o meu filho que me deu de aniversário. Essa aqui foi a minha amiga. Cada vez que a gente olha ou vai pegar alguma coisa, a gente lembra da pessoa. Ou lembra do que aconteceu. Sentimentos assim, né? Que fica para a gente, né? Fotografa os objetos sobre a mesa com o celular. Uma coisa foi linkando a outra. Deu assim, aquele desenho de algo maior. Ali eu vejo que nasceu, que brotou, foi a semente do relicário digital. Como reunir essas produções para que isso não se perca? O nosso desafio, os imigrantes digitais, assim como eu, um pouco mais resistentes para comporem esse livro digital. A Luna monta apresentação no computador. Porções de tinta colorida em um recipiente. Estudantes recortam papéis. A colcha de retalho que demonstra muito bem como retalhos de origens, de tipos tão distintos, agrupam-se ali, formam um todo, que já não é mais aquele retalho, que já é uma outra coisa além de cada componente daquele. Então há um todo, há um coletivo. Usam seus recortes e as tintas como carimbos em uma grande superfície branca. E a árvore então como símbolo de reunião, de sombra, de encontro, de movimento, de dança, de festa, de funeral também. Penduram fotos em um galho adornado com fitas. Na árvore da minha vida já teve muitas histórias inesquecíveis. E já passou muitas pessoas que por motivos maiores não estão mais em meus planos e sonhos. Eu acho que o resultado plástico foi interessante. Mas foi mais interessante porque era carregado de história. É colocar esse sujeito que está voltando para a escola e ele fazer um trabalho de reencontro consigo mesmo e com a sua autoria. Ana Angélica Albano, professora livre docente, Faculdade de Educação, Unicamp. Eu percebi neles uma honestidade, uma transparência, uma abertura ao compartilhar-se. Isso me toca, me toma de uma forma assim muito singular. A Luna desenha no vidro seu autorretrato. Imagem e desenho se misturam. Ela sorri. Acessibilidade BRDN Acessibilidade BRDN